Bom dia, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Hoje, os mercados americanos amanhecem realizando um pouco de lucro, algo natural, depois de ontem ter batido o recorde máxima histórica. Deu touro de ouro no fechamento ontem na Bolsa de Nova Iorque. Vai, tourinho! Os investidores estão embolsando um pouco dos lucros, preocupados com a inflação. O título de renda fixa americano voltou a ter alta nos seus rendimentos essa manhã. A rentabilidade dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos, os chamados T10, que é o ativo financeiro mais importante do mundo, a rentabilidade aumentou para 1,61% ao ano. Há pouco tempo atrás, gente, há poucas semanas atrás, estava 1,20%, ou seja, essa alta é expressiva. E essa preocupação com inflação, essa maior aversão a risco, está fazendo com que o índice do dólar lá nos Estados Unidos, o DXY, tem uma alta de 0,5% essa manhã. Os investidores estão preocupados que os bancos centrais possam recuar e diminuir os estímulos e, quem sabe, até aumentar os juros para evitar que a alta dos preços atrapalhe a recuperação econômica. Lá na Europa, por exemplo, ontem, a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, garantiu que o Banco Central Europeu, o BCE, vai, inclusive, aumentar a recompra de títulos para injetar mais dinheiro na economia, para evitar que a alta da rentabilidade dos títulos de renda fixa americana atrapalhe a recuperação econômica do velho continente. Mas lá na Europa também preocupa a vacinação em massa que está devagar. Veja, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ontem, o presidente Joe Biden, além de se antecipar e sancionar o mega pacote de 1,9 trilhão de dólares, né, para injetar mais dinheiro na economia, ele garantiu que o povo adulto americano vai estar todo vacinado até o dia 4 de julho, que é a comemoração da independência americana. A vacinação em massa do povo americano começa em maio. Vamos para as bolsas. Lá nos Estados Unidos, essa manhã, o Dow Jones está praticamente no 0 a 0. O S&P, que fechou em recorde ontem, fechou em touro de ouro, está caindo 0,60. A Nasdaq, que é o índice da tecnologia onde as empresas são mais endividadas e sofrem mais com a alta dos juros, dos títulos de renda fixa, porque elas pegam empréstimos e vão ter que pagar mais, está afundando quase 2% essa manhã. O petróleo está no 0 a 0. E o Bitcoin, que estava subindo, caminhando rumo aos 60 mil, agora arrefece e cai. Hoje nós vamos ter aqui no Brasil vendas no varejo. Isso é bastante importante lá nos Estados Unidos. Inflação ao produtor. Está todo mundo de olho na inflação. E o foco agora passa a ser a super quarta da semana que vem. Vai ter decisão de juros aqui no Brasil e vai ter reunião do Banco Central lá nos Estados Unidos. Eu sou Pablo. Bons negócios. Sai para lá, urso chato. Fora urso. Vai, tourinho. Vai, tourinho. Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.